Olá, hoje eu vou ensinar vocês a como mudar o e-mail no Robô Chat Class. A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui no Robô Chat Class, enviar esse comando hashtag login e clicar no link que o robô enviar. Esse link vai redirecionar você para o My Chat Class. Aí é só você clicar que você vai vir aqui para o My Chat Class. Para você editar seu e-mail é só clicar nesse botãozinho aqui de editar. Você vai ser redirecionado aqui para o login. E aí o seu e-mail vai estar aqui e é só você colocar o seu e-mail correto. Tá bom? Depois é só salvar que tá tudo certo.